Música Razão CNE facilita o debate especial entre Maria Alcântara e Rocairala e Xanana Guzmão e o assunto da fronteira marítima é um assunto especial. O CNE tem que fazer o tratamento para o partido concorrente Sanulo Resingito e que concorre a eleição parlamentar. O presidente do CNE declara o assunto que responde a carta do partido Fretilin Haruka e o outro Ruanulo Fulangabril-Tinane que organiza o debate entre o secretário-geral Fretilin Maria Alcântara e o presidente do CNE e Rocairala e Xanana Guzmão com a fronteira marítima no Rocaxolo. O partido tem a lei, a lei de partidos políticos, a lei de eleição parlamentar que a partir do outro tem que ter tratamento anexão, antena anexão, publicação tem que o outro regula por lei. Também é que a posição do CNE me informa para a parte do outro. que a iniciativa tem que ter tratamento igual para o partido do outro. Também é que a pergunta Ruan, o tópico Ruan, é que o presidente do permanente tem que ter tratamento igual para o processo de sábios para que seja um debate público. Lembrando como se a gente tidak tem que ter tratamento igual para o partido. O número um ou número 17, o número um é que o senhor tem que ter tratamento de sábios assuntos de referência. O governo do CNE está tendo a fazer uma posição com a parte do outro, então esse é que facilita o debate para o partido Ruan, é o líder do Itacardiã para o tratamento do Zambá a partir do outono. A matéria da fronteira dos marítimos é a matéria do interesse nacional. Quando a gente está aqui, a gente tem uma facilidade para o Timor-Otto, o Liliu e a Oiku-Ci, e o orçamento não é o orçamento do Real-Estado. Mas quando o governo se torna, o deputado se torna, precisamos de um instante para o Timor-Otto, o que a gente tem que se torna e facilita. Quando a gente se torna, a questão tem que se debater. Mas o ensa o Toto, se ele é o comitimento, o ensa para o Tubele, realiza a ideia e sai a realidade. A gente ainda não é. Assunto é assunto nacional, mas é muito outro. Então, a gente se formula para a maior força da presença. A secretária-geral do Partido Fretilín, Maria Alcátiri, declara, pronto ao debate do presidente do Partido do CNRT, Kairala Sanana Guzmão, com a ba-fronteira marítima no Roja-Soloc, e a âmbito assina nota entendimento, plataforma pré-eleitoral entre o Partido Fretilín, PLP, no Cunto, e a tower faturada dele foi na laisne. Tamba atuíra Alcátiri, povo, e a direita atuíra semáclos, não semáclalos. Selina López, João de Araújo, Jemen.